Pessoal, PR343 aqui no Piauí, passando em Angical E agora 343, um espetáculo Esse aqui é o trecho Floriano-Terezina, já passamos Amarante, Regeneração, agora Angical Tem um postinho ajeitado aqui O postinho da Petrobras R$4,57, do lado tem um restaurante Gasolina R$4,57 Não tem etanol, só gasolina Por isso eu mudei a viagem esse ano para gasolina Porque vários postos aqui não vendem etanol Mais um postinho, uma senha ao petróleo Um postinho pequeno Regeneral está à nossa esquerda aqui, o município O que é a próxima passada que eu procurou? São Pedro São Pedro? É, 18 quilômetros Mais 18 quilômetros, São Pedro Atenção, o papo Meio dia agora, é hora de fazer aquele melisquinho Lembrando que em 2015, quando a gente ia lá em Luiz Correia A gente fez a rota das emoções A gente comeu lá um bobo de camarão Que foi o mais gostoso A gente comeu até hoje Nesse litoral nordestino Quem sabe a gente volta lá agora, hein? Se mantiver essa tocada boa aqui Nós vamos chegar em Piripiri cedo E aí a gente sobe, pernóita lá em Luiz Correia Vamos analisar isso aí Vamos pernoitar lá em Bom Jesus Mas chegamos cedo Nossa, para Cristino Castro E pode ser que aqui também aconteça isso, hein? Bande de caldo Ficando para trás, hein, pessoal? Brás Pessoal ainda em Angicau Logo que tem saído da cidade Tem esse pontinho aqui Com várias barracas de almoço De lanche, ó Castanha Ó, estão na volta Vamos parar aqui Fazendo umas compras, hein? É em Angicau, hein? Vai ter mais um posto ali, ó Tá como filmar ele agora, tá? Já nessa saídinha de Angicau Parece que já tem um outro município, né? Ó, pôs Ipiranga Quarto, meia quarta, gasolina Alô, pessoal Depois a gente volta a filmar, hein? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau